Porque a gente vai finalizar o quadro de candidatos dos estados da região norte, né? Ontem a gente já começou, ontem a gente passou a lista de três estados e agora vamos ver os outros quatro que faltaram. Começando por Rondônia, então a gente tem comendador Valcley Queiroz, do Agir, coronel Marcos Rocha, União Brasil, Daniel Pereira, Solidariedade, Ivo Cassol, PP, Léo Moraes Podemos, Marcos Rogério, do PL e Pimenta de Rondônia, Ipsol. O que você quer destacar pra gente? Olha, Larissa, aqui a gente tem um palanque do presidente Jair Bolsonaro, que é o senador Marcos Rogério, ele já foi vice-líder do governo no Senado, teve uma atuação muito forte defendendo o presidente Jair Bolsonaro na CPI da Covid, então ele é o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de Rondônia. O ex-presidente Lula não tem um palanque forte aqui em Rondônia. Nós temos o Pimenta de Rondônia, que é do PSOL, que é um partido que está apoiando o ex-presidente Lula, mas diferente daqueles outros cenários, a gente não vê uma candidatura competitiva pra servir de palanque ao ex-presidente Lula. Então, aqui a gente tem um palanque mais forte do presidente Jair Bolsonaro, que é do ex-presidente Lula em Rondônia. Perfeito. Antes da gente seguir pro próximo Estado, a gente vai mandar um beijo pro Janilton, que foi quem fez a pergunta pro Igor Gadelha, tá? Descobrimos o nome. Muito obrigada pela participação. Então, por favor, queremos sempre a sua presença aqui no Boletim Metrópole 2ª edição. Agora sim, olha só, Roraima, nós temos Antônio Denário, do PP, Fábio Almeida, do PSOL, Juracir Scurinho, PDT, Hudson Leite, PV e Tereza Surita, MDB. Olha, aqui nós temos o governador atual, Antônio Denário, ele migrou pro Progressistas para disputar a reeleição. Ele é o principal palanque do presidente Jair Bolsonaro lá em Roraima. Ele tem o partido dele, o Progressistas, que é o partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Mas o presidente também tem um palanque secundário, que é o da ex-prefeita de Boa Vista, que é a capital, Tereza Surita. Ela é do MDB, ela é ex-mulher do senador Romero Juca, que vai disputar o Senado, vai tentar voltar pro Senado agora, aqui na chapa da ex-mulher. Aqui, a Tereza Surita, a ligação dela com o presidente Jair Bolsonaro é porque o vice dela, ele é um deputado federal do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, justamente incluiu na chapa pra tentar alguma ligação. Mas o atual governador, Antônio Denário, também tem uma forte ligação com o presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula, mais uma vez aqui, não tem um palanque muito forte, né? Nós temos o Fábio Almeida, do PSOL, o Juracir Scurinho, que na verdade vai dar o palanque pro Ciro Gomes, mas também, assim como Rondônia e Roraima, o ex-presidente Lula não tem um palanque muito forte. Agora, lembrando que são estados menores, né, em termos eleitorais, em termos de número de eleitores, talvez por isso não tenha essa grande preocupação do ex-presidente Lula. Tá certo. Agora a gente vai pro próximo estado. Vamos ver aqui. Vai aparecer. Olha aí. Acre. Então temos aqui David Howe, do Agir, Gladson Cameli, PP, Jorge Viana, do PT, Márcio Bittar, União Brasil, Mara Rocha, MDB, Nilson Euclides, do PSOL e Sérgio Petecão, PSD. Olha, Larissa, aqui nós temos o atual governador, Gladson Cameli, que tá tentando a reeleição. Ele é do Progressistas, um partido que é aliado ao presidente Jair Bolsonaro, o próprio Gladson é. Nós temos o Jorge Viana, que é ex-senador, também já foi governador lá do Acre. Ele é o principal palanque do ex-presidente Lula, muito ligado ao ex-presidente Lula, foi senador. Então nós temos aqui, nós temos o Márcio Bittar, que é do União Brasil, que é um partido que tem candidato próprio, mas o Márcio Bittar, ele é muito ligado também ao presidente Jair Bolsonaro. Temos a Mara Rocha, o Nilson Euclides e o Petecão. Aqui nós temos o presidente Jair Bolsonaro, basicamente com dois palanques fortes. O do atual governador, Gladson Cameli, e do senador, Márcio Bittar, que tá em meio de um mandato, não precisa disputar a reeleição. E o ex-presidente Lula, com o senador Jorge Viana, do PT. Perfeito, Igor. Agora nós vamos finalizar com o Amapá. Vamos ver os nomes aqui. Clécio, SD, Gilvan Borges, MDB, Gesiel Oliveira, PRTB, Jean Franco, PSTU, Jaime, do PSD, Jairo Palheta, PCO, e Jean Bambam, do Agir. Olha, Larissa, aqui a gente tem o Clécio, que é o ex-prefeito de Macapá, salvo engano, Solidariedade. O PT e toda a oposição ali, a rede, eles estão aliados aqui ao Clécio, nessa chapa como um todo. E do presidente Jair Bolsonaro, eu não vejo um palanque muito forte aqui no Amapá. A gente sabe que quem vai disputar o Senado aqui pelo Acre, pelo Amapá esse ano, é o senador Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, teve alguns embates com o presidente Jair Bolsonaro, ele vai disputar o Senado na chapa do Clécio. A chapa do Clécio é bastante eclética, tem o Alcolumbre, tem também ali outros integrantes da rede, como o senador Randolfe Rodrigues. Então, aqui você não tem um palanque forte, assim, marcante do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, está mais disperso nesse cenário. Perfeito, Igor. Então, Igor Gadelha, obrigada pela sua participação, sempre brilhante aqui com a gente. Coloca a minha coluna aqui, hein, pessoal? Cadê, pessoal? Bota aí, para valorizar, hein? Olha aí, muito bem, hein? Aí eu volto amanhã, então. É isso aí, Igor. Um abraço e até a próxima. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.